Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da primeira sessão extraordinária do ano que aconteceu na última quarta-feira, dia 15 de abril, no plenário da Câmara Municipal de Jacarei. Bom, vale lembrar que a sessão foi fechada ao público devido à pandemia do Covid-19. Somente vereadores e alguns servidores essenciais para o funcionamento da sessão puderam transitar pelo plenário e ainda assim todos usando máscaras e tomando os devidos cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde. Falando agora sobre os projetos, tivemos três propostas aprovadas do prefeito Isaías Santana. A primeira delas, e talvez a mais importante, foi a de isentar a população de baixa renda no pagamento de taxa de água e esgoto para faturas emitidas entre 1º de abril e 31 de maio com vencimentos de maio e junho, repetindo, somente faturas emitidas entre 1º de abril a 31 de maio com vencimentos em maio e junho. Os beneficiados por esta lei serão os cidadãos que possuem imóveis cadastrados na categoria residencial econômica, ou seja, de baixa renda. Em Jacarei, 2.350 famílias se encaixam nesta modalidade. Como já foi falado, o projeto foi aprovado por unanimidade e aguarda a publicação do Boletim Oficial do Município. Ainda sobre este assunto, vamos ouvir a líder do prefeito na Câmara, a vereadora Patrícia Giuliani. Então, quando a gente fala da isenção da água, é primordial, hoje é o que a gente precisa, as pessoas precisam ter acesso à higienização, à água, a esse direito de lavar sua mão, de ter sua higiene pessoal, de manter isso, não só para a família dela, mas para o coletivo. Hoje nós estamos falando do coletivo e além dessa isenção das pessoas que estão na residência econômica não pagarem esse valor, ainda também foram suspensos os cortes. Qualquer débito que você tenha com saia foi suspenso o corte. Isso também garante realmente um olhar importante e sério na condução da doença. O segundo projeto foi o mais discutido e que por fim acabou sendo também alterado. A proposta original do prefeito era oferecer até 308 reais a ambulantes de Jacareí para os próximos dois meses, maio e junho, ou seja, 154 reais para cada um destes meses. O prefeito afirmou que seria uma renda complementar para cobrir um pouco a alimentação do trabalhador em tempos de crise. Entretanto, o projeto previa que caso o ambulante já tivesse recebido algum benefício de outro ente federativo, como por exemplo este recente auxílio emergencial de 600 reais que o governo federal já começou a pagar, ele ficaria impedido de receber o auxílio municipal. Com isso, o vereador Luiz Flávio questionou o projeto porque, na prática, o que aconteceria é que praticamente todos os ambulantes escolheriam receber o benefício federal, porque é o valor maior e o projeto serviria somente para ambulantes com problemas de saque de 600 reais na Caixa Econômica. Os vereadores então interromperam a sessão por alguns minutos e decidiram, por meio de emenda encabeçada pela vereadora Patrícia Giuliani, permitir que ambulantes jacarienses pudessem acumular o benefício municipal, mesmo tendo recebido qualquer outro benefício federal. A emenda foi então aprovada por todos os vereadores. Sobre esta alteração, vamos ouvir o vereador Luiz Flávio. Na verdade, o projeto que foi encaminhado pelo prefeito trocava elas por elas, porque na medida em que o ambulante receberia até 308 reais, mas se ele tivesse recebido o benefício assistencial dado pelo governo federal de 600 reais, ele não poderia acumular esses dois benefícios. Então é um verdadeiro absurdo. O que nós levantamos aqui é que o ambulante deveria receber os 308 reais e ao mesmo tempo cumular com o benefício dado e fornecido pelo governo federal. Sabe por quê, Marcio? Porque na verdade esses recursos, quando somados, eles dão uma garantia de que o ambulante possa fazer uma boa compra. A cesta básica aumentou, os produtos alimentícios aumentaram e nessa pandemia tem um agravante. As pessoas precisam ter acesso a mais sabonete, a mais sabão, álcool em gel. Então essa foi a nossa intenção aqui, aumentar, fazer com que esses benefícios pudessem ser cumulados para que a gente pudesse garantir um recurso a mais para que os nossos ambulantes possam enfrentar essa crise. A vereadora Patrícia Juliane também comentou sobre esse assunto. Vamos ouvi-la. Eu acho que é importante a gente colocar hoje que a medida, a gente conversou entre os vereadores, houve realmente essa alteração, nós suspendemos a sessão, conversamos com o prefeito também, sinalizamos essa preocupação. Eu acho que é isso que é o interessante. É o governo, o executivo e o legislativo pensando junto na cidade. Nós estamos realmente assim, vários vereadores hoje mencionaram a questão partidária, nós não estamos aqui discutindo partidariamente, oposição, situação, não é isso. Nós estamos todos do mesmo lado, com o olhar coletivo. Acho que foi uma medida importante que foi aprovada em relação à questão das pessoas que já tinham recebido, poderiam receber algum tipo de benefício do governo federal ainda sem receber essa taxa de jacareí. Porém, o que eu ressalto, que é importante que a população compreenda, que ainda que a gente tenha discutido, que a gente tenha sinalizado, nós temos que nos atentar ao orçamento. Toda a preocupação que a gente está tendo hoje é em relação ao orçamento. Infelizmente, você não consegue contemplar todo mundo. Então, quando você abre e forma de uma forma muito abrangente toda a população, você não consegue contemplar todos. Infelizmente, a gente tem um orçamento restrito, nós vamos ter um impacto também neste orçamento e ainda assim, nós vamos precisar elaborar outros projetos. Bom, projeto de benefício dos ambulantes aprovado e aguarda a publicação no boletim oficial. O último projeto também aprovado foi sobre a classe dos professores eventuais. A proposta de Isaías foi realizar o adiantamento de parte do salário destes professores que lecionaram nos meses de fevereiro e ou março deste ano. Isso porque nos períodos em que não há aulas, como nos recessos escolares que todas as escolas estão vivendo, o professor eventual não leciona e, portanto, não recebe remuneração. O projeto foi aprovado por unanimidade e também aguarda a publicação no boletim oficial. Tivemos ainda a recomposição no quadro das comissões permanentes da Casa. Lembrando que no dia 3 deste mês de abril ocorreu o fim da chamada janela partidária, ou seja, quando o político pode mudar de partido sem sofrer sanções eleitorais. No caso da Câmara de Jacarei, sete vereadores mudaram de partido. O vereador Ariel Batista saiu do PT e foi para o PTB. Abner de Madureira saiu do PL e foi para o PSDB. Fernando da Ótica Original saiu do PSC e foi para os republicanos. Lucimar Ponciano saiu do PSDB e foi para o MDB. Doutora Márcia Santos saiu do PV e foi para o PL. Sônia Patas da Amizade saiu do PSB e também foi para o PL. E por fim, o vereador Valmir do Parque Meia Lua saiu do DC e foi para o DEM. Como as comissões permanentes funcionam de acordo com o número de representantes de partido, então tudo teve que ser reformulado. Você pode conferir a atualização das nove comissões permanentes acessando o site da Câmara, que é o jacarei.sp.leg.br. Bom, este foi o resumo da primeira sessão extraordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade.